Estamos de volta com o Band Motores. Nossa frase de para-choque de hoje é a seguinte. Quem gosta de mulher feia é salão de beleza. Se você tiver alguma sugestão de frase, acesse a nossa página no Facebook. Band Motores RS. Chegamos ao final do nosso Band Motores de hoje. Agradecendo pela audiência e renovando o convite para vocês estarem conosco próximo domingo. Band Motores 10 horas da manhã. Mas também temos Band Motores na Rádio Bandeirantes. Todos os sábados, da 1 às 2 horas da tarde, na Rádio Band FM 94,9 a M640. Esperamos vocês!